Pode ligar? Parabéns pra você Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Deia e fecha Alegra nossas almas Parabéns pra você Nossa alfa de palmas A sala de beijando Que beleza sem fim Nós aí sejamos Que você já feliz É crente, é crente, é crente Que hora, que hora, que hora, que hora, que hora Agora vamos botar homenagem Que o pai dela mandou pra ela Sopra Os irmãos cantam assim A igreja sabe que o Senhor te abençoe Sara Para 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 Vitória Muitos anos Agora vamos botar homenagem Que o teu pai mandou pra tu Sara Óbvio Que Pai Parabéns, meu filho Muitos anos de vida Viu? Vira pra lá Fazendo o Senhor Que Deus em nome de seus passos Caminho seu E dê muito sangue pra você Sua mãe e suas irmã Um abraço e um beijo Próximo final do meio O pai tá por aí Viu? Gostou? O pai dela. O pai dela e ela. Tá chorando. Oi! Oi Sara, titia. É porque fica assim querendo acender. E se acender a vela é que é muitos anos de vida, entendeu? Essa vela acende de novo. É. Mas ela vai ser leitoreia. Vai nada. Ela é só assim essas velas. Entendi não. Então vai dizer alguma coisa? Vai? Tem dois pais, né? É bom. Que Deus ilumine o seu caminho. Sempre nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe sempre. A sopa. A sopa. Vai. Acendeu de novo. Mãe, posso partir o bolo? Chama a cozinha. Não era não, era surpresa. Não tá aí não. Só trabalhando. Pega a faca e bora partir o bolo. Pega ali Vitória. É uma coisinha simples. Mas é com muito amor e carinho. Né, Bruna Carla? Que a Bruna Carla também ajudou, né? Quer dizer alguma coisa, Bruna? Pra tua irmã? Nada? Diz alguma coisa? Mãe, ela tá mexendo. Mãe, ela tá mexendo. Claro, não estraga o bolo não. Ele disse pra mim, né? Agora a mãe vai botar uma homenagem pra você. Mãe, aquela mulherzinha vai me dar umas rodas pra ele. Porque a mãe vai me dar umas rodas pra ele.